Olá, pessoal, tudo bem? Sou Felipe Angléis Lemos, psicólogo, analista do comportamento, doutorando em psicologia com ênfase em análise do comportamento e também sou supervisor aqui, dando na aba. E eu queria conversar com vocês hoje sobre um assunto muito legal, muito interessante, que são quais práticas podem influenciar negativamente uma intervenção aba. Eu quero falar sobre as três principais práticas de acordo com o artigo de 2015, que eu vou deixar citado aqui para vocês. No artigo, eles vão citar outras práticas que podem influenciar positivamente ou negativamente. Eu vou falar sobre as três principais aqui, de acordo com o artigo, que eu pude entender que são as três principais práticas. E para quem é esse vídeo? Se você é analista do comportamento, se você é pós-graduando em análise do comportamento, se você pretende abrir uma clínica de análise do comportamento ou tem uma clínica em análise do comportamento, pai ou professor que pretende contratar algum serviço de aba, eu acho que é legal vocês assistirem esse vídeo. Então, já deixa o like aí, compartilha e aguarde que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, como eu disse para vocês, gente, esse é um artigo que a gente vai trabalhar de 2015. Está certo? Ele é um artigo recente, tem seis anos e vai elencar as práticas que são mais prejudiciais para o desenvolvimento de uma intervenção aba, de acordo com a entrevista que eles fizeram. Eles mandaram um questionário para as pessoas e as pessoas iriam respondendo algumas práticas que eles acham que são muito importantes, se ocorria ou não. Eles vão dar percentual de como isso ocorre nos Estados Unidos e não é o foco desse vídeo. Quero falar só sobre as práticas de acordo com o artigo que seriam mais prejudiciais para a gente aqui. Então, acho que a primeira prática, que é algo muito difícil de ser feito por questão de custos e por questão de cultura nossa no Brasil, é treinamento pré-intervenção. Então, eles elencam essa como uma prática essencial fazer um treinamento do staff, da equipe inteira, pré-intervenção, ou seja, é um treinamento não com as pessoas, não com os pacientes. É um treinamento antes de atender o paciente. Então, a clínica iria separar um período específico para treinar todos os seus profissionais ou cada profissional que está entrando ali na clínica, antes mesmo de atender os clientes. E eles dão algumas dicas, eles falam assim, talvez você não consiga fazer um treinamento que seria o ideal. Qual que é o treinamento ideal? O treinamento ideal, ele envolve instrução, modelagem de comportamento, ensaio para saber se você está conseguindo fazer correto e o feedback corretivo de quem está treinando. E você faz isso até atingir o critério específico da intervenção. Se você é um aplicador aba, você faria vários tipos de aplicações diferentes até atingir o critério especificado. O que é o mais comum de ocorrer? A gente faz esse treinamento com a pessoa na prática. Ela faz um curso de 40 horas e a gente vai treinando na prática ela para aplicar a aba. A melhor prática é quando isso é feito anteriormente da pessoa iniciar a intervenção com os pacientes. Obviamente, tem um motivo para isso, porque o ensino envolve erro e o erro vai ocorrer com o cliente se você faz o treinamento durante essa intervenção com o cliente. A gente tem algumas outras práticas. Regularmente fazer entrevistas, observações e feedback corretivo para os aplicadores. Por mais que a gente saiba que isso é uma prática necessária, nas entrevistas que eles fizeram isso não acontecia tanto, isso acontecia em 40% das vezes. Então, o que eles recomendam? Eles não recomendam um tempo porque eles não pesquisaram isso, mas que regularmente o supervisor esteja junto do aplicador ou vendo vídeos regulares de como essa prática está ocorrendo, de como essa aplicação está ocorrendo. Porque pode ser que o relatório que o aplicador envie não esteja fiel ao que acontece na prática. Isso não é porque o aplicador é ruim, porque o aplicador quer mentir ou alguma coisa assim, é só porque não fica fiel. Quando o supervisor está na prática observando a aplicação, ele pode fazer feedbacks corretivos que melhoram muito a qualidade do atendimento. Então, isso é necessário. Visitas regulares. Aqui a gente tem o costume de fazer visitas trimestrais ou mensais. Lá eles não dão uma recomendação específica de quanto tempo. Ok? Uma outra coisa que é bastante importante é treinamento para os supervisores serem supervisores. Então, muitas vezes as clínicas não fazem esse treinamento. E é algo que a gente na Luna Abba está preconizando, com grupos de estudo, treinando para nos tornar bons supervisores. Então, isso é importantíssimo. Alinhar os supervisores e treiná-los nas melhores práticas de supervisão. Você não se torna apenas um supervisor por fazer uma pós-graduação. Você faz supervisão, você é supervisionado para ser supervisor. Você vai treinando essas habilidades. Essas habilidades vão... Você vai recebendo feedback de outras pessoas. Tem mais habilidades que você e mais experiência que você. Então, essas são as três práticas que, quando não ocorrem, podem influenciar negativamente a sua intervenção em Abba. O que vocês acharam? Fala aí para mim. A clínica que vocês trabalham faz isso? Eu sei que às vezes não, gente. Mas a gente pode implementar. A gente pode correr atrás. Vamos tentar implementar essas práticas. Deixe um comentário aí para a gente. Compartilhe. Comenta com o pessoal que vocês conhecem. E vamos divulgar a boa Abba. Abraço, gente. Até mais. Até mais.